Kit Wireless KMW250, a PP-TEC. O mouse possui um compartimento para armazenar o adaptador e contém a alimentação de uma pilha AA. Já do teclado, duas pilhas palito, com a sua conexão wireless USB plug e play e ergonômico e confortável e teclado ABNT2. Com sensor óptico e preciso e sensibilidade de até 1600 de DPI. TEC. 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 TEC.